Paredão! Prazer em receber vocês aqui no nosso camarim Tô feliz demais, tá aqui nessa festa maravilhosa Festa do Boi Pela primeira vez, né? Então a gente tá maravilhado aí com toda a estrutura Tô super feliz de estar aqui Olha, adorei o repertório de vocês, viu? Totalmente diferente do que passa por aqui Massa demais o repertório de vocês Ninguém quer tomar igual, Jackson Só o Victor Fala com o Victor, Donato Vamos ouvir então, Daniel Com o autor de todo... Como é que eu posso dizer? Essa revolução do forró, né? Que é a voz marcante de Victor Santos Agora acompanhando o pai Ô, Victor Santos, você tem quantos anos? Doze anos, vou fazer a treze agora em dezembro Agora em dezembro faz treze Me diga uma coisa Sua primeira apresentação ao lado do pai Foi onde e quando? Foi no DVD de Bahia Foi no DVD, sua primeira apresentação? Primeiro DVD Não esse DVD, né? No anterior O anterior? Primeiro DVD Foi, todo mundo gostou Aí ele teve que... Aí foi contratado Aí foi contratado Foi contratado Victor Santos, quando você subiu no palco Que você viu aquela multidão Não tremeu, não gelou Deu um... Deu um nó na garganta Deu um frio na barriga Mas depois... É... Passou tudo Depois já tomou Depois já tomou E você sempre acompanhava o pai Nos shows, nas gravações? Antes de começar a cantar, não Mas depois que eu quero ver o primeiro DVD Aí sim, todo show eu comecei a ir E você começou a cantar por vontade própria Ou o pai que forçou a barra? Não, ele me chamou pra participar do DVD Eu já tinha participado de alguns concursos de música De Recife, do meu colégio Aí quando ele me chamou Aí eu fui assim Daniel, apresente agora O grande fenômeno da música brasileira Não, não, não Pra chamar a Vitor Pra dar uma palinha de Michael Jackson Tem que fazer uma abertura oficial O meu microfone é todo seu Segura aqui, Vitor Com vocês, senhoras e senhores Ao vivo pela primeira vez na TV Vitor Santos cantando Michael Jackson Eu assisti o de camarote Vamos lá, Vitor Qualquer um de Michael Você e eu Deve fazer um pacto Deve trazer uma salvação De volta De volta Se ele é amor E eu estará lá E assim vai Agora, Vitor A última que você canta Pensa em mim Estou pensando em você E me diz Pronto Eles vão tomar conta do Paredão na TV Toma Toma Só vai ser o trabalho Vamos lá Pensa em mim Estou só pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Que te amo Que te amo Que te amo Paredão